O que que tá acontecendo? Ah, o papai veio comprar leite, pão, essas coisas. Mas por que que ele vem sempre nesse posto? Você não ouviu ele falar que é ecoeficiente? Ajuda a cuidar do planeta. E esse cartão carbono zero? Ah, é que ajuda a neutralizar a emissão de gases. Ah, entendi. Ei, esses gases não, maluco. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga.